Vou dizer aqui rápido, e claro, bom, tão bem rápido, eu fiz o seguinte, o que tá acontecendo às vezes com a gente aqui, entendeu? A gente tá morrendo à toa por bobeira, por trouxice, entendeu? E toda live a gente fica fedendo, fica morto, é 40 minutos pra ser preso. Eu fiz hoje a demonstração em live, não citei nome de ninguém em específico, mas pra gente aqui da rua, tá com muita polícia pra pouco player, entendeu? Toda live a gente tá fedendo, tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo. Hoje a gente pegou e fez a revolta dos humildes, juntamos todo mundo que tá morrendo, E vamos fazer o contrário, juntou os bandidos, um RP de revolta, entendeu? Foi isso que aconteceu, a ideia é bem clara.